Chega pra cá, Damião, Damião Hoje é sexta-feira, chega de caseira Chega de caseira, nada de tristeza Pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de aluguel Chega de patrão, chega de patrão O coração no céu O sol no coração Há tanta solidão Cerveja, cerveja, cerveja Cerveja Tchau Tchau